Olá pessoal, meu nome é Nes Dias e hoje eu vou estar ensinando como configurar mais uma ferramenta do sistema Windows, perfeito? Vamos descobrir qual a ferramenta de hoje? Vamos aqui na barra de tarefas, no menu iniciar, que é essa bandeirinha, posiciona o ponteiro do mouse e vamos dar apenas um clique com o botão direito do mouse. A gente vem aqui em configurações e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta as configurações, a gente vem no tópico atualização e segurança e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, então a gente vem aqui no Windows Defender, que é o nosso antivírus e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Ele abre a central de segurança e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta a central de segurança, encontramos a ferramenta que a gente vai estar configurando hoje, que é o nosso Smart Screen ou tela inteligente, que faz o controle de aplicativos e do navegador, perfeito? Vamos abri-lo para a gente conhecer melhor e configurá-lo. Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta o nosso antivírus Windows Smart Screen. Defina configurações do Windows Defender e Smart Screen para aplicativos e navegadores. verificar aplicativos e arquivos. Ou o Windows Defender Smart Screen ajuda a proteger seu dispositivo verificando se há arquivos e aplicativos não reconhecidos na web. Pessoal, tem três opções. Bloquear, avisar e desativado. Bloquear, pessoal, é o seguinte. Suponhamos que você esteja navegando na internet e há algum arquivo, algum aplicativo, um programa, um jogo ou qualquer outro semelhante que está cheio de vírus ou é malicioso, perfeito? Então, se você optar por marcar bloquear, então o nosso antivírus Windows Smart Screen bloqueará esse aplicativo ou esse programa. E você nem verá esse programa, porque você navegará seguro na internet. Se você optar por avisar, quando você estiver navegando na internet e aparecer algum aplicativo, algum jogo, algum arquivo malicioso, o nosso antivírus Smart Screen te avisará que aquele programa ou aquele aplicativo é um aplicativo malicioso, que está cheio de vírus ou coisa semelhante. E agora, se você optar por desativado, então não vai fazer uma coisa nem outra, né? Porque é desativado, né? Não vai te avisar e nem vai bloquear, perfeito? O Windows te dá essa opção, desativado, porque o Windows é um sistema muito democrático e te dá opção também de nem usá-lo, se você optar por marcar desativado. Eu aconselho vocês marcar uma das duas opções, porque aí você navegará seguro na internet, perfeito? Pessoal, então vamos descer aqui para a próxima, para a próxima, vamos ver aqui. Smart Screen para Microsoft. Smart Screen quer dizer tela inteligente, se preferirem falar tela inteligente, perfeito. Ou Windows Defender Smart Screen ajuda a proteger seu dispositivo contra sites e downloads mal intencionados, perfeito? É a mesma coisa de cima, você pode escolher bloquear, avisar ou desativado, né? Se você marcar bloquear, de repente se há algum download que você queira fazer para o seu computador de algum programa, de algum jogo, de algum aplicativo e ali dentro tem algum vírus ou é malicioso, com certeza você não conseguirá fazer o download para o seu computador, porque o nosso antivírus Windows Smart Screen vai bloquear esse aplicativo malicioso. Se você optar por avisar, quando você estiver fazendo o download, né? De algum aplicativo ou entrar em algum site, né? Malicioso, o nosso antivírus Smart Screen te avisará. Aí você terá a opção de escolher se continuará, né? Visitando esse site, continuará fazendo o download ou se ouvirá o nosso Windows Smart Screen e deixará para lá esses aplicativos e esse download malicioso. Porém, se você escolher desativado, ele não fará nenhuma coisa nem outra, lembrando que o Windows é um sistema democrático, perfeito? Pessoal, vamos para a terceira opção, vamos descer aqui na barrinha e vamos achar a terceira opção. Vamos ler aqui. Smart Screen para aplicativos da Windows Store. Windows Defender Smart Screen ajuda a proteger seu dispositivo, marcando o conteúdo da web que os aplicativos da Windows Store usa. Pessoal, eu aconselho você marcar. Aí tem duas opções, avisar ou desativado. Eu sempre aconselho você marcar avisar, perfeito? Que aí ele vai te avisar, né? Quando houver um conteúdo da web, né? Da internet nos aplicativos da Windows Store. Os aplicativos da Windows Store são um aplicativo seguro, perfeito? E para quem não sabe o que é a Windows Store, é a loja da Microsoft que fica dentro do seu computador se você tem o Windows 10, perfeito? Se você abrir a Windows Store, você vai ter uma infinidade de aplicativos como jogos, programas utilitários para o seu computador e muito mais, pessoal. E são aplicativos seguros, perfeito? É aí que fica a seu gosto e a seu critério. Pessoal, agora configurado o nosso antivírus Windows Smart Screen. Essa é a ferramenta que nos protege quando a gente está navegando na internet. E configurando ele corretamente, a gente vai estar seguro ao navegarmos. Perfeito, pessoal? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha para nós. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. E até mais. Fiquem com Deus.